Olá, você é muito bem-vindo à primeira edição do Conexão TV USP, um programa que traz para você cultura, entretenimento, comportamento, ciência, educação, em um espaço onde especialistas podem conversar conosco e com você sobre a realidade do seu cotidiano profissional, da sua área de atuação. Esse é o primeiro episódio e nós temos o prazer e o privilégio de começar essa nova série, essa nova jornada da TV USP, falando sobre cultura. E por que nós escolhemos esse tema? Justamente porque a área da cultura tem sido uma das mais afetadas pelo distanciamento social, essa situação de isolamento social gerada pela pandemia. Para conversar um pouco conosco sobre essa situação, sobre essa realidade e sobre os desafios no enfrentamento a esse novo normal, como muita gente tem chamado, eu tenho o prazer de receber o diretor artístico associado da Orquestra Sinfônica de Piracicaba, também professor da USP, do curso de música da USP, lá da unidade de Ribeirão Preto, o André Micheletti. André, muito bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite para participar dessa primeira edição do Conexão TV USP. Bom dia a todas e todos. Eu que agradeço o convite, de coração, por poder falar um pouquinho sobre esse grande problema que tem sido para a classe artística durante a pandemia. André, como eu citei no começo, acho que é fato de conhecimento público, talvez não se tenha uma dimensão tão grande, mas é de conhecimento público que a classe artística tem sido a mais, se não uma das mais afetadas por essa situação toda. Como é que anda o cenário dentro da nossa realidade aqui, local e regional? O que você tem visto? Olha, a gente vê várias tentativas de não deixar a classe artística parar de trabalhar. Eu posso falar com muita propriedade sobre a classe musical. Infelizmente, a nossa classe tem sofrido muito, porque a gente sofre, não só agora durante a pandemia, a classe artística tem sofrido já há um bom tempo, a classe musical tem sofrido há um bom tempo pela falta, primeiro, da ordem dos músicos do Brasil. A gente não tem uma ordem que nos ampai nesse lado. A gente vê em outras áreas, por exemplo, até na área da saúde, a questão dos psicólogos, dos próprios médicos, poderem atender online, certo? Então, existiu uma troca, até aquilo que se chama como ético dentro da profissão, de você poder fazer o atendimento online. Só que, para a gente, na classe artística, em muitos segmentos, não foi reconhecido o trabalho online. Não foi reconhecido que um músico pudesse tocar e fazer seu concerto online e, com isso, receber. Então, o que acontece, no caso específico da orquestra Piracicaba, os músicos estão sem receber desde o começo do ano. E nós estamos... É claro, isso já era um problema, né? É um problema para cada uma das 60 famílias da orquestra simpônica de Piracicaba, né? Que recebem, 80% da orquestra tem como único ganha-pão a orquestra sinfônica de Piracicaba, o trabalho que eles têm com a orquestra sinfônica de Piracicaba. Então, isso gera uma crise muito grande na classe artística, e até um questionamento se vale a pena continuar sendo um artista. Isso dói muito para quem trabalha, como eu, na formação do artista, na formação do músico, onde qual o argumento que nós temos para os alunos, alunos da USP? Qual o argumento que nós temos de que existe, sim, um mundo do trabalho, né? Onde ele possa pensar em seguir em frente. Então, é um questionamento que nós fazemos. Nós precisamos transformar a união da classe nesse momento para que nós possamos ter respaldo e que em qualquer outro momento de pandemia, outro momento de crise, a classe artística possa continuar trabalhando. Então, o que aconteceu com a pandemia é que a classe artística foi a primeira a parar e talvez seja a última a voltar. E, com isso, também, a classe artística... Eu digo aqui classe artística como quando trabalhando com artes, tá? Muitas pessoas que trabalham no segmento cultural, dentro do culturalismo, esses não vão parar. Mesmo porque as formas que eles têm de trabalhar é diferente. Agora, quem trabalha no palco com o público, onde o público a gente tem que levar em consideração a idoneidade física desse público, a gente não pode expor o público à pandemia, da mesma forma que nós não podemos expor o músico, o trabalhador, a mesma pandemia dentro do palco. Nós não podemos colocar 50, 60 pessoas num palco porque elas vão estar expostas umas às outras ao vírus. Então, isso tem sido um problema muito grande. E, por conta da forma de contratação de cada uma dessas pessoas e dessas instituições durante a pandemia, não foi permitido que algumas delas, por conta da lei, tivessem reconhecido o seu trabalho online. Isso é um grande problema. Boa parte das atividades, na verdade, a remuneração dos músicos está muito mais atrelada aos patrocínios do que propriamente à bilheteria, porque a orquestra, você me corrija se eu estiver enganado, mas a orquestra, via de regra, todos os espetáculos têm entrada franca, não é isso? Tem entrada franca. Os dois teatros municipais de Piracicaba, tanto o Losso Neto, que é maior, que tem por volta de 700 lugares, quanto o Elotides de Campos, com 400 lugares, mais ou menos, eles sempre tiveram entrada franca. A questão é que a orquestra ganha a subvenção municipal e existe uma lei em cima dessa subvenção, que são concertos. Como é que nós vamos trabalhar se os concertos não podem ser feitos? Se você não pode mudar uma lei? Esse é o grande problema. E baseado nessa mesma lei, são os aportes que nós temos da Lei Rouanet, que nesse momento de pandemia, a Lei Rouanet está suspensa. Como você pode aportar com uma empresa? Você pode ter com essa empresa um aporte financeiro se a empresa não tem como ceder isso, porque ela também não está trabalhando. Então, essa já era uma outra grande discussão, que é dentro da arte, dentro da arte, nós temos e devemos depender da iniciativa pública. Pública. Porque é a única maneira de manter a arte continuando os seus trabalhos. Veja bem, existe uma grande diferença, eu trago ela aqui de novo, sobre aquilo que é transformado em mercado, aquilo que vira indústria da cultura, e aquilo que é a arte. A arte, muitas vezes, não tem o mesmo retorno midiático que tem a indústria da cultura. Ela é transformada já em produto. Agora, quando nós chegamos em outros segmentos, é muito fácil diferenciar o que é industrial, o que é realmente simplesmente transformado em um produto, e aquilo que não é. Eu vou dar um exemplo facinho da gente perceber. É muito gostoso a gente comer um fast food todo dia. O que vai acontecer com você se você comer um fast food todos os dias? Vai ficar quase do meu tamanho aqui, né, cara? A gente vai ficar, além disso, a nossa saúde acaba. Mas é gostoso. A gente pode remeter a... Eu adoro ir para um desses chains e comer, mas é o de vez em quando. A gente não pode transformar isso em algo que seja o nosso dia a dia. A mesma coisa acontece com a arte. Existe, claro, um produto que a gente consome, mas a arte está longe de ser consumida. Ela não é um produto de consumo, simplesmente. A arte é algo que nós nos temos como outro segmento do saber humano. E é esse que cai no problema que nós estamos tendo durante a pandemia. Esse segmento, ele não tem um retorno financeiro, tanto seja para a empresa ou para a própria opinião pública. Isso a gente vai sentir com o passar do tempo e ver o quanto isso vai influenciar na vida do cidadão. Então, a gente chega nesse cenário onde, se não fosse a subvenção que nós não estamos podendo usar dela nesse momento por conta da lei, a lei dessa subvenção que a orquestra tem, ela não pode ser usada, esse dinheiro não pode ser usado, porque nós não temos os teatros abertos. E para fazer essa mudança, é algo que a gente teria que voltar, acabar com a lei que existe e começar uma coisa nova. Então, como é o novo, nós estamos vivendo o novo dentro do novo. Porque o novo seria... Nós podemos trabalhar com distanciamento online, cada um na sua casa. A gente faz uma edição maravilhosa como essa que foi feita. Mas o grande problema é que isso tudo aconteceu com os músicos trabalhando pró-bono. Certo? E o que fez essa grande instituição de 120 anos com a Orquestra Sinfônica de Piracicaba, que é a orquestra sinfônica em atividade mais longeva desse país, mais antiga, e que nunca teve suas atividades interrompidas. E por conta da pandemia, se não fosse esse vídeo, talvez, a gente não sabe, vai ser o final do ano, a orquestra fechar suas portas. Durante 120 anos, no ano em que a orquestra comemora 120 anos, ela perigava ter suas portas fechadas. E se não fosse o pró-bono dos músicos para fazer esse vídeo da aniversidade da cidade, talvez as atividades fossem todas canceladas. É uma luta ainda que nós estamos tendo, mas é como eu disse, nós não temos nada, uma ordem que nos ampare juridicamente para que as atividades possam ser reconhecidas à distância. Então, vivemos um momento de muita, mas muita, uma crise sem tamanho no segmento artístico. Claro, no segmento cultural, de uma maneira geral, mas dentro do segmento cultural, aqueles que mexem com a arte, a arte que já vem sendo execrada durante tanto tempo no nosso país, vive nesse momento um ponto crucial que pode sim botar um ponto final em muitas instituições artísticas do nosso país. Então, é realmente muito, muito perigoso o momento que nós vivemos. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, nós voltamos nessa conversa com o André Micheletti, diretor artístico associado da Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Não saia daí! Senhor, livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus do pânico disseminado. Sim, porque em vez de construir sabedoria, ele nos atira, desamparados para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo que nos retira a fortaleza de alma, com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos, Senhor. Por favor, livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que, se nós não pudermos abrir a porta, nós temos ainda a possibilidade de abrir janelas. Livra-nos do vírus do isolamento interior que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva, Senhor. Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos, ô Senhor, livra-nos do vírus, da comunicação vazia, que vem em doses massivas, pois essa comunicação vazia se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio, do silêncio. Livra-nos, livra-nos, Senhor, duvida-nos da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender, ô meu Senhor, nós temos que aprender urgentemente o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor. Por favor, livra-nos do vírus das noites sem fim, pois tu não deixas de recordar que tu mesmo, ó Senhor nosso Deus, tu mesmo nos colocaste como os sentinelas da aurora. Amém. O Conexão TV USP está de volta e hoje eu converso com André Micheletti, diretor artístico-associado da Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Nós conversávamos no primeiro bloco sobre o drama envolvendo todo esse cenário cultural por conta das atividades restritivas de realização de grandes eventos por conta da pandemia. André, eu queria pegar o gancho e começar esse segundo bloco te perguntando sobre o que vocês têm pensado, o que vocês têm planejado a despeito dessa situação toda. É interessante que a orquestra tem se movimentado, os músicos têm se movimentado, a própria diretoria, na perspectiva de achar alternativas. O que vocês têm imaginado para os próximos meses? Olha, desde março, desde que começou a pandemia, a gente tem pensado formas de driblar esse problema que nós estamos vivendo. Como eu disse antes, a questão da falta do palco. E um dos grandes problemas que nós temos na música em geral é que, como essa ordem que eu disse antes, ela não existe. E a contratação dos músicos é extremamente variada. Cada cidade, às vezes, cada região, o contrato é diferente. A lei de subvenção a uma orquestra ou a um grupo musical é diferente. Então, o que é saída para um não se torna saída para outro. Nós tentamos, desde março, um aditamento na lei aqui em Piracicaba para que os músicos pudessem trabalhar aceitar de forma aceitando distanciamento de forma que cada um ficasse na sua casa e a gente fizesse uma montagem dos vídeos dos conselhos que nós estaríamos fazendo. Isso é muito difícil. Se mostrou possível de se fazer, plausível de se fazer, ou seja, é fazível, nós conseguimos fazer tecnicamente, porém, tecnicamente e juridicamente a gente não conseguiu mudar a lei. Então, isso veio paulatinamente caminhando e sendo um problema para a gente. Porque a partir do momento que a gente conseguia algo técnico que nos fundamentasse o trabalho, era impossível juridicamente. Aí, quando nós conseguimos uma forma de fazer um conceito, mesmo dentro da fase vermelha, por conta até do drive-in de Piracicaba, não nos foi impossível. Primeiro, o drive-in é um espaço público. Na nossa lei, a gente tinha que usar um espaço público. E isso foi se levando de uma maneira até frustrante para a gente, onde nós tivemos a semana passada um conceito já anunciado e, de última hora, ele foi cancelado. Ele foi cancelado por motivos técnicos a nós, alegados motivos técnicos, técnicos e técnicos que foram rolando e, infelizmente, todas as vezes que veio essa chama que brilhava no olho de cada um dos músicos quando nós conversamos, mesmo sem olhar nos olhos deles, nós percebemos pelas palavras, pela felicidade dos músicos de poderem trabalhar e poder receber de novo a frustração de não conseguimos, não temos êxito. Isso é muito frustrante para a própria direção, para mim é muito frustrante. Eu posso me dizer de quanto choro e frustração eu tive, pessoalmente. Mas estamos tentando, de formas e formas de fazer isso funcionar. Eu nem digo mais as formas que nós estamos tentando hoje em dia para que não seja um outro balde de água fria, porque é muito frustrante para a direção nós tentarmos, com unhas e dentes, salvar a nossa classe e sempre ser frustrado por algum impedimento jurídico ou então técnico. Bom, como o André citou, tanto no final do primeiro bloco como agora, a orquestra se mobilizou e no aniversário da cidade, para o aniversário da cidade de Piracicaba, produziu um vídeo musical muito bonito em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores. E para falar sobre essa iniciativa, sobre os grandes desafios de realização dessa obra, nós vamos convidar agora o Felipe Martim Coelho, que é trombonista da Sinfônica, e ele foi o responsável pela edição de vídeo, a sincronização de áudio, e o Gustavo Anunciato, que é o editor de imagens da Câmara, que foi o responsável pela edição master e pela finalização. Felipe, Gustavo, muito obrigado por aceitarem participar conosco do Conexão TV USP. Sejam bem-vindos. Obrigado. Claro, Fabiano, a gente se agradece. Como é que nasceu a ideia da produção desse vídeo e fale um pouquinho para a gente do processo. Nós vamos assistir na íntegra, inclusive, o vídeo no fechamento do programa, mas eu gostaria de saber um pouquinho como é que nasceu e quais foram os grandes desafios de realizar uma obra como essa. Eu acho que ficou... Todo ano a Câmara já é tradição fazer uma reunião para comemorar o aniversário da cidade, enfim, celebrar esse momento. Esse ano ficou impossibilitado de juntar as pessoas por conta da pandemia e toda essa questão, então surgiu essa demanda de fazer uma parceria com a USP e celebrar, eu acho que, o aniversário da cidade por meio desse vídeo e tudo mais. Legal. E, Felipe, como é que foi você? O músico que virou responsável pela gravação, pela edição, como é que foi esse processo aí? Esse processo é um pouco demorado para mim, para a parte do áudio, porque eu preciso tratar cada instrumento individualmente. primeiro que é bem mais prazeroso para o músico tocar ao vivo, para a gente, quando você está ali no palco, você tem a referência de quem está tocando do seu lado, questão de afinação, tem a referência do maestro, o movimento das mãos e tudo mais, mas assim, a gente tem recursos técnicos hoje com softwares para poder contextualizar melhor tudo isso, para poder juntar todo mundo de uma forma que fique mais, que faça mais sentido, né? Então, a gente pega sempre um instrumento como referência ou o próprio tempo do metrônomo que a gente faz uma guia. Então, foi bem legal esse processo, assim, tentei contextualizar o máximo que a gente tem do palco, da orquestra, da percepção do público também. Então, demorei mais ou menos uma semana para fazer essa parte da edição do áudio, mas vale a pena, o resultado fica bem satisfatório. E quanto tempo foi do começo da concepção da ideia, quando nasceu a ideia até o produto pronto? Quanto tempo vocês levaram? Você disse que foi mais ou menos uma semana nesse trabalho de edição, mas teve toda a parte da captação antes que foi feita, acredito, por cada músico, como é que funcionou isso? Eu não lembro quando foi a data exatamente que foi gravado, porque eu estou com tanta correria nesse período aí, trabalhando online, mas eu acho que o Evandro, o Evandro, que é o trompista da orquestra, ele foi o cara que puxou essa fila, então cada músico gravou na sua casa, depois eu peguei o material já pronto, com todos os vídeos de todos os músicos, e aí eu fui responsável apenas por essa parte, mas eu não lembro exatamente qual foi a data, talvez o André possa ajudar com essa data, mas eu não lembro. Mais ou menos quanto tempo entre todo o nascimento da ideia e o produto pronto? Vocês têm uma ideia aproximada? O nascimento da ideia começa em março, quando a gente começou a lutar pelos músicos poderem trabalhar nas suas casas, e só para lembrar que tanto o Felipe quanto o Evandro, quanto o Jax, todo mundo que participou, todo mundo fez isso para o Bono, o Felipe trabalhou essa uma semana e esse trabalho foi para o Bono, porque é um trabalho onde os músicos ainda não receberam seus proventos, porque esse tipo de trabalho não é reconhecido como um trabalho artístico para a gente poder receber os proventos. A questão, a orquestra nunca parou. O Rodrigo Alves, que é nosso assessor de imprensa, ele continuou fazendo as lives, que os músicos também fizeram pro Bono, para não deixar a orquestra parar as suas atividades. Então, é um trabalho que começa lá em março, de uma ideia, uma semente que começa em março, para os músicos poderem trabalhar, para os músicos poderem mostrar o seu serviço, o que seria o ganha-pão, mas que até agora ele tem sido pro Bono. E aí culminou com essa proposta que partiu da Câmara, para a orquestra participar das festividades do aniversário da cidade. E aí a gente tem que agradecer muito a Câmara Municipal por ter proporcionado essa oportunidade da orquestra poder tocar de verdade nesse ano onde foi impossível realmente nós fazermos o nosso trabalho. E aí quem trabalhou mais foi o coitado Felipe. E o Felipe e depois o Gustavo para dar aquele... Exatamente. Mas realmente o resultado ficou muito bonito, você confere daqui a pouco, mas antes eu quero agradecer mais uma vez André Micheletti, que é o diretor artístico associado da orquestra, professor da Universidade de São Paulo, o Felipe Martim Coelho, o trombonista, e que foi aí o grande técnico, maestro técnico na concepção desse vídeo que nós passaremos nos assistir. E o Gustavo Anunciato, que é editor de imagens da Câmara, que fez toda a parte de edição máster e finalização. O resultado realmente ficou muito bonito, uma homenagem muito bonita para a cidade de Piracicaba e uma forma de nós nunca esquecermos que nós temos uma orquestra, uma grande orquestra, como o André falou, a mais antiga, a mais longeva, em plena atividade, 120 anos de trabalho ininterrupto. então é um orgulho para a cidade e é um orgulho que nós não podemos deixar morrer a orquestra, ela é nossa e como ela é nossa, é nossa responsabilidade, enquanto Piracicabano, enquanto Piracicabano, lutar pela manutenção desse projeto artístico tão grande, tão bonito, que nós temos o privilégio de ter como cidade. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.